1, 2, 3... Não quero magoar você e ninguém Agora o destino desprego nesta festa E eu não sei o que pensar Nem o que dizer Quero apenas cantar pra você Todos são de escutar O que tenho a dizer Eu amo você É quem quer cantar Pode acreditar Você há de vencer Vente pra mim quando você já escolheu Porque você vai ficar Mas este alguém não sou eu Não me importa Sempre serei seu Deventoridade O coração é quem sempre Para te mandar Que não posso mudar Sempre eu serei Porque você já escolheu Porque eu não sei o que Não sei, mas não sei o que Não sei o que Você já escolheu E você já escolheu Eu sei o que Eu sei o que Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal